Oi gente, eu tô brincando massinha e esse é o meu canal. Então, todo canal do YouTube, nós vamos brincar de massinha. A minha mãe tá guardando as massinhas, viu? Temos. Viu? Quem disse que você tem um canal de YouTube? Aí, nós vamos ter um canal de YouTube agora, sabia gente? E o canal já tá pronto, viu? Tá tudo pronto do canal. Tá? Aí, então. Tá aí. Aí, então. O canal da Aquaiac, da Aquaiac, dos Atominha, do canal do YouTube. Eu não tenho canal de YouTube, não é das cobre. Ah, menino. Tá achando que tem canal de YouTube? Você não tem nem idade pra isso. Seu doido. Siga esse vídeo, hein, menino. Tá amizado. E esse canal não é de YouTube. E é de YouTube, sim. Nós somos, é, uns amigos. Desliga esse treza das cobre. Desliga esse treza das cobre. E aí